Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, sou o nutricionista Matheus Saraiva e hoje estou aqui para mostrar um produto que vai elevar o seu treino a outro nível. Apresento a vocês o Pre-Workout C4 Ultimate da marca Celucor, que é uma marca norte-americana, antiga no mercado, reconhecida, que desenvolve seus produtos com uma alta qualidade e um padrão super elevado. E esse suplemento vai lhe auxiliar a alcançar seus objetivos de uma forma mais eficaz. O C4 Ultimate da Celucor, ele é formulado com uma sinergia de ingredientes muito bem desenvolvido, como a alanina, a taurina, a arginina, a beta-alanina e a cafeína. Além de todos esses componentes energéticos que eu estou mostrando para vocês, ele ainda vai ter a creatina, que vai ser um up a mais na hora dos seus treinos com mais intensidade. Bom, vamos agora aos principais benefícios desse excelente pré-treino. Vai lhe dar uma energia sustentada, você vai ter mais energia durante toda a sua sessão de treinamento. Uma resistência também, ou seja, você pode correr por muito mais tempo ou aguentar muito mais cargas por mais tempo também. Um foco mental aprimorado, você vai ter melhor um foco na hora das suas atividades físicas. Um pump muscular também muito elevado, por conta de todo fluxo sanguíneo que vai melhorar. Então, você vai ter uma musculatura mais cheia, mais bonita pelos olhos. A sua fadiga vai diminuir também durante suas sessões de treinamento e você vai ter mais potência, mais força, por causa que ele já vem incluso a creatina, que é um dos excelentes suplementos que a gente tem no mercado também, que já vem incluso no C4. Então, é um excelente suplemento para você colocar seu treino em outro nível na sua rotina de treinamento. E a recomendação de uso dele são uma colher de chá, que são 5 gramas, diluído em 200ml de água, 20 minutos antes do seu treino, ou de acordo com a estratégia do seu médico ou nutricionista de sua preferência. Então, se você está procurando um suplemento que lhe trará todos esses benefícios e muito mais, eu tenho certeza que o pré-workout C4 Ultimate da Celucol é uma excelente escolha para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar aí embaixo se resta alguma dúvida, compartilhar com os amigos e não se esqueça de me seguir na minha rede social e na rede social do canal que está aparecendo aqui na tela. Até mais, rapaziada!